Oi, oi pessoal do YouTube, bem-vindos a mais um Tensas Criminais Nesses vídeos em diante eu vou voltar a aparecer Foi só mesmo um período que eu fiquei fazendo as narrações, só com a minha voz Mas é isso, tudo de volta ao normal E antes de começar o caso de hoje eu vou pedir que você curta logo esse vídeo Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal E é isso, vamos pro caso de hoje Susanne Gloria Lyon nasceu em 6 de abril de 1978 em Saratoga Springs, no estado de Nova York Seus pais eram Douglas e Mary Lyon Ela tinha mais dois irmãos e era a caçula da família A Susanne, ela era descrita como uma garota que adorava computadores, tecnologia E também ela adorava conversar online Mas ao mesmo tempo ela também era uma garota muito quieta na dela Ela se formou com honras na Bellstone Spa High School em 1996 Ela também frequentou a Universidade Estadual de Nova York em Ononta Antes de se transferir para a Universidade Estadual de Nova York na cidade de Albany Na área de Ciência da Computação Para ajudar a manter os estudos, a Susanne, ela trabalhava Um trabalho de meio período que ficava a oeste do campus Ela também morava no campus, em um dormitório compartilhado Ela passava o dia estudando e à noite ela tinha esse emprego de meio período Ela também tinha um namorado chamado Richard Conlon Que era um namorado do ensino médio Ele também fazia faculdade, mas era em outra universidade da cidade Quanto a esse relacionamento, segundo a mãe da Susanne, a Mary Ela diz que nem sempre era um relacionamento saudável Às vezes, por várias vezes, a Susanne queria terminar esse relacionamento Mas ele sempre dava uma chantagem emocional que ela acabava cedendo e continuava com ele Mas, além disso, ela não tinha nenhuma outra queixa para fazer sobre o Richard Em 1º de maio de 1998, a Susanne ligou para a mãe dela para conversar Ver como estavam as coisas E ela também falou que estava sem dinheiro A mãe disse que queria emprestar o dinheiro Mas a filha recusou, ela disse que não Que iria esperar cair o próximo salário E acabou nisso aí Quando foi no dia seguinte, no dia 2 de março A Susanne, ela continuou com a sua rotina de sempre Nesse dia, ela fez uma prova na faculdade E depois participou de outras aulas até às 4 horas da tarde Depois disso, ela foi até o seu emprego de meio período Trabalhou e a loja fechava às 9 horas da noite Susanne saiu por volta das 9h20 E seguia em direção à parada de ônibus Para pegar o ônibus de volta para o seu dormitório Por volta das 9h45, a Susanne foi vista pela última vez Por um colega que a viu descendo do ônibus do campus A distância dessa parada até o seu dormitório Levava de 3 a 5 minutos a pé Mas Susanne nunca mais voltou para o seu dormitório E não foi mais vista desde então No dia seguinte, o Richard ligou para os pais da Susanne Dizendo que não conseguia contato com ela E dizendo que ela não havia voltado para o dormitório na noite anterior Ele ficou preocupado e falou para os pais dela Que imediatamente falaram com a polícia do campus A polícia do campus disse que esses desaparecimentos de estudantes Eram muito comuns e que não era para se preocupar Que logo, logo ela voltaria Mas aí as horas foram passando Os pais estavam muito preocupados e resolveram chamar a polícia local E aí no dia 3 de março, um dia depois do desaparecimento O cartão de débito da Susanne foi usado por volta das 4h da tarde Para sacar 20 dólares no caixa de uma loja de conveniência da cidade Os investigadores não conseguiam dizer quem foi que fez o saque Já que a câmera que tinha ali na região Ela não tinha acesso, ela não captava o caixa eletrônico que foi usado Então eles não tinham imagens, não tinham testemunhas Mais tarde, o Richard falou que só quem tinha a senha desse cartão Era ele e a Susanne A polícia achava ele suspeito Ainda mais que depois que ela desapareceu Ele não cooperou com a polícia Ele não acertou fazer o teste do polígrafo E ele disse que só falaria com qualquer autoridade Se ele estivesse na presença do advogado dele E aí sem provas e sem sequer o teste do polígrafo Não tinha como condenar, não tinha como prender nada Cerca de 3 meses depois do desaparecimento Em junho de 98 Alguns alunos encontraram um crachá de identificação da Susanne Um crachá do trabalho dela Que estava em um estacionamento próximo de onde ela parou Naquele dia da parada do ônibus Nunca foi confirmado como o crachá parou lá Se foi no dia do desaparecimento Se foi antes, se foi depois Ele só foi encontrado muitos meses depois Os investigadores também questionaram o motorista do ônibus Daquele dia do desaparecimento Ele disse que viu sim a Susanne naquele dia Entrar no ônibus Mas ele não tinha certeza, ele não soube falar Em que parada ela desceu A Susanne tinha colegas de quarto Ela não dormia sozinha E essas colegas afirmaram que a amiga não chegou no dormitório Naquele dia 2 de março Elas também não ouviram nenhum barulho de chave Abrindo a porta Que era algo comum sempre que a Susanne chegava no quarto Algo curioso, mas que não foi pra lugar nenhum É que um mês antes dela desaparecer Ela chegou a falar com um colega de trabalho Que ela sentia que estava sendo perseguida por uma pessoa A Susanne não chegou a falar como seria essa pessoa Nenhuma característica Então essa pessoa nunca pôde ser encontrada Foi ali uma dica no escuro Após o desaparecimento de Susanne em 1999 Uma lei de segurança do campus foi aprovada Que obriga as faculdades a registrar relatórios Sobre estudantes desaparecidos E também a investigação imediata de crimes violentos Nos campos universitários No mesmo ano, o pai de Susanne fez uma carta Dirigida à possível pessoa que pode ter levado Susanne Dizendo Muitas vezes me pergunto se 2 de março significa alguma coisa pra você Você se lembra da jovem de 19 anos que você tirou de nós? Você ainda a tem com você? Já faz quase um ano desde que ela desapareceu Mas ela é igualmente amada E sentimos muito a sua falta Tudo que estou pedindo é a sua resposta Um chamado pra permitir que eu e todas as pessoas Cujas vidas Susanne tocou Encontremos paz e uma sensação de calma Que desapareceu naquela noite de março A paz que não pode retornar Até que as perguntas em torno do desaparecimento de Susanne Sejam respondidas Você manteve as respostas por tanto tempo? Por favor, fale comigo Além disso, em 2003 O presidente George W. Bush Assinou a lei de Susanne Que removeu o período de espera Para a aplicação da lei E iniciar uma investigação Quando uma pessoa entre 18 e 21 anos desaparece Após o desaparecimento da filha no ano de 2001 Os pais da Susanne criaram uma fundação Chamada Center for Hope Que serve pra ajudar e prestar a assistência necessária Para as famílias que também têm algum ente perdido, desaparecido Uma recompensa de US$25 mil foi oferecida A quem tivesse alguma informação que pudesse resolver o caso Em 2018, o investigador sênior James D. Horton disse Sentimos imediatamente que ela provavelmente foi vítima de um jogo sujo E o tempo não ajudou a mudar de ideia 2018 completou 20 anos do desaparecimento da Susanne E infelizmente o pai dela, o Sr. Douglas Ele faleceu em 2015 Sem saber o que aconteceu com a filha Já a mãe, ela continua viva E tem muita esperança que esse caso seja resolvido Hoje, a Susanne teria 43 anos de idade Bom pessoal, esse foi o caso de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Comenta aqui embaixo E eu te vejo na semana que vem E eu te vejo na semana que vem